Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 erros que te impedem de ter o cabelão. Inclusive erros que eu já cometi, gente. Então hoje eu trouxe meus erros também pra ajudar você que tá no projeto cabelão, você que quer deixar o cabelo longo e saudável. Comenta aqui embaixo se você está no projeto cabelão, que eu amo ler os comentários de vocês e também comenta qual a sua meta capilar. Gente, meu cabelo não sei quantos centímetros está, só sei que ele está cada vez mais cheio e mais saudável. Tô cuidando muito dele, sempre mostrando dicas lá nos stories pra vocês. Que o objetivo, gente, é ficar com esse cabelo bem gigantão, igual ele tava alguns anos atrás, tá bom? Então, lindona, já pega o link desse vídeo, manda pras suas amigas, aquelas amigas queridas que estão no seu coração, que também estão nesse projeto aí junto com você, tá bom? E se você é novo por aqui, lindona, acabou de chegar aqui, seja bem-vinda a este canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de lindonas e ative o sininho também, tá? Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Super importante pra você receber as notificações aqui, tá bom? Agora, bora lá! Primeiro erro, gente, que eu nunca falei pra vocês, é o excesso de queratina. Vixi! Sim, gente, o excesso de queratina impede você de ter o cabelo longo. Por quê? O que que acontece? Eu já expliquei pra vocês o que a queratina faz no cabelo, mas não falei que sim, ela causa muita quebra capilar, deixa seu cabelo duro, áspero e, consequentemente, seu cabelo não sai do lugar. Sabe quando você hidrata o cabelo e parece que nem hidratou o cabelo fica duro? Toma cuidado! Pode ser que nos seus xampus, seus condicionadores, nas suas máscaras, esteja muito carregado de queratina, tá? A queratina, ela deve ser usada com moderação, principalmente em cabelos que só tem tintura ou em cabelos saudáveis, tá? Cabelos com químicas podem usar em máscaras bem equilibradas, aquelas que têm aquele efeito de esmaiar fios, mas tem uma leve composição de queratina, uma leve composição de aminoácidos, só pra repor aquilo que você perde durante a química realmente, tá? Então espaçar bem, uma vez por semana ou a cada 15 dias, em cabelos quimicamente tratados, que tem mais de duas químicas. Cabelos saudáveis, gente, espaçar mais pra não ficar com esse efeito duro e quebradiço, tá bom? Bom, outro erro muito comum é tomar uma vitamina que não é completa. Gente, o que tem de gente que me manda nos stores, nos directs de olho, essa vitamina aqui você já tomou? Eu olho a composição, gente, e não é uma vitamina completa. A vitamina completa tem que ter várias vitaminas. Essa aqui é a que eu tomo, tá? A minha Sweet Grow da Fina. Gente, ela tem várias vitaminas importantes pra ajudar no crescimento do cabelo, a fortalecer os fios. Vitamina A, que é uma vitamina muito importante pra acelerar o crescimento do cabelo, estimular fios novos. Tem a vitamina D2, tem a vitamina C. A vitamina C, gente, vocês não imaginam, além de aumentar a nossa imunidade, ela tem um papel importantíssimo no cabelo. Fazer nascer fios novos, manter o cabelo hidratado, manter o cabelo saudável. Ela é super importante pro cabelo, tá? Vitaminas do complexo B, todas são importantes também nesse papel de fazer o cabelo crescer mais rápido, de fortalecer os fios, tá bom? E também, gente, biotina. Já falei pra vocês, tem gente que manda manipular a biotina. Mas é muito melhor você já tomar uma vitamina completa que tenha a biotina na composição. Mas um componente super importante que tem nessa vitamina aqui, além de zinc, ou... Enfim, tem resenha completa aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas ela tem também, gente, o ácido fólico. O ácido fólico, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Vou ler aqui, porque assim, é só você dar uma pesquisada nos componentes que você vai ver como faz diferença depois, a longo prazo, você tomando uma vitamina assim. O ácido fólico, gente, ele atua na criação de células novas. A vitamina que você toma, assim, ácido fólico, gente, às vezes, ao invés de mandar manipular o ácido fólico, eu sei que o médico recomenda pra gestantes, né, pra evitar, pra prevenir a má formação do feto. Eu tomei ácido fólico na gravidez, foi aí que eu descobri o poder do ácido fólico. Mas ele é indicado também pra pessoas que querem cabelos mais fortes e mais saudáveis. Presta atenção, ó. O ácido fólico tem um papel fundamental na prevenção da queda do cabelo e no crescimento de fios novos. O consumo da vitamina B9, que aqui você vai ver aqui no rótulo, como vitamina B9. Portanto, pode reverter e prevenir a calvície causada por fatores genéticos. Você tem noção? Então, gente, ácido fólico tem que ter na sua vitamina biotina e as principais aí de crescimento capilar tem que ter na sua vitamina. Tá? É um erro muito comum não consumir uma vitamina boa, de qualidade. Essa aqui também em formato de gominha, depois do almoço, ó, uma delícia, gente. Essa valinha, ela é meio docinha, é uma gominha, na verdade, né? E ela tira também a vontade de comer doce. Eu já como depois do almoço, porque aí eu não tenho vontade de comer sobremesa. Ela é uma delícia, eu amo demais. Já vou deixar o cupom aqui na tela pra vocês, gente, que é JULIA DORMA. Tá? Vocês têm 10% de desconto lá no site da FINA em todos os produtos, tá bom? Fica até o final que cada dica dessa vai fazer toda a diferença pra você, tá, lindona? Bora para a terceira dica. Terceira dica, gente, é o excesso de óleo. Não falei pra vocês nunca isso, né? Mas sim, o cabelo fica com excesso de óleo. Por quê? O nosso cabelo, ele tem uma porcentagem de mais ou menos 8% de lipídio. Então a gente precisa repor esse lipídio na medida certa. Quando a gente começa a colocar muito óleo, principalmente óleos mais pesados, né? Mais densos, como óleo de rícino, como... Deu branco aqui na pessoa, né? Tá prestando tomar uma vitamina da memória. Azeite de oliva. Azeite de oliva dá uma pesada no meu cabelo. Quando você sentir que lavou o seu cabelo, ele ficou com aquela textura meio áspera, meio armado, você acabou de fazer uma equitação. Ao invés dele ficar macio, sedoso, com aquele toque gostoso, gente, tá com excesso de óleo. E esse excesso de óleo faz justamente o seu cabelo ficar sobrecarregado e atrapalhar no crescimento saudável. Então toma cuidado também. É uma vez por semana em cabelos que amam óleos. O meu é uma vez por semana. Às vezes eu tô gravando vários vídeos pra vocês, várias receitas, e acabo usando duas, três vezes na semana óleo. Gente do céu, meu cabelo fica pesado, raiz mais oleosa. Cabelo fica áspero até nas pontas. Se o seu cabelo fica assim, lindona, conta aqui embaixo quando você faz uma equitação. Se o seu cabelo fica bom fazendo uma equitação a cada 15 ou 20 dias, faça só nesse período, lindona. Faça com um óleo mais levinho, um óleo de coco, um semente de urro, um óleo de amêndoas, um que tenha uma textura mais levinha, mais suave pro seu tipo de cabelo. Você precisa descobrir qual óleo mais se encaixa no seu cabelo, qual dá mais certo, e usar sempre esse mesmo óleo pra não sobrecarregar o seu fio. E o quarto erro, gente, é o excesso da chapinha. A chapinha, ela tira a umidade do cabelo, deixa o cabelo mais ressecado, mais quebradiço. Então, evitar o máximo. Sempre que eu faço muita chapinha, meu cabelo fica muito mais quebradiço. E assim também não aparece o crescimento. Quinto erro, gente, é não fazer o pré-pull. Eu não sabia que era um erro, sabia? Até começar a fazer um mês direto, direto. Vi a diferença nas pontas, menos quebra. Quando você tem menos quebra, o que você tem? Cabelo que aparece o crescimento, porque às vezes a gente usa milhões de receitas, milhões de produtos pra fazer o cabelo crescer, e faz alguns hábitos errados. Não toma os cuidados com as pontas, por exemplo, que é o pré-pull. É aplicar o creme nas pontas antes de lavar o seu cabelo com o shampoo. O shampoo vai lavar o seu cabelo normalmente, tá? E aquela espuma só vai tirar o excesso ali de creme, o excesso de sujeira, de gordura. O nosso fio não precisa desse excesso de shampoo, de sulfato, tá, gente? Mas na raiz mesmo, pra fazer essa limpeza. Então a gente tem que tomar esse cuidado também com as pontas. Não adianta usar um monte de coisa no cabelo, na raiz, né? Estimular o crescimento, fazer massagem, fazer isso, daquilo. Sem a gente fazer alguns erros nas pontas. Aí seu cabelo não aparece o crescimento, ele cresce, né? Você sente na química que a raiz tá mais ondulada? Você sente na tintura que apareceu o fio branco? Eu direto vejo isso. Mas parece que o cabelo não sai do meio das costas, não sai ali do meio, né? Daqui, da lombar, né? Como é que chama, gente, aqui? Eu já tô com dor, né? Com essa memória. Mas às vezes meu cabelo não sai daqui porque tem muita quebra, gente. Então a gente tem que analisar isso também. Agora que meu cabelo tá grande, tá ficando gigantão, vim aqui atualizar vocês com essas dicas maravilhosas. Esses erros aí que eu tenho observado nos últimos meses têm feito muita diferença pra mim. Me conta aqui embaixo também uma dica de crescimento que te ajuda demais, que eu quero saber e não esquece de ir lá no site da Fina, gente, garantir a sua vitamina. Você comprando 3 unidades, você tem desconto. Quanto mais você compra, mais desconto você tem. Aplica o meu cupom, tem mais desconto e ainda tem condições de frete grátis pra várias regiões do Brasil. É só você consultar lá no site. Os preços são incríveis. Já vai lá, compra a sua vitamina bem completa. Tenho certeza que você vai amar. Já compra esses produtos de cabelo, as máscaras têm aquele efeito de esmaia-fios, tem finalizadores, tem tudo lá no site da Fina, tá? Gente, eu amo demais. Uso Fina há mais de 3 anos. Sempre tô indicando pra vocês que a qualidade é mil. Ah, assiste esse vídeo aqui, ó, que tá muito legal, vai te ajudar demais também, tá bom, lindona? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!